O Nícolas França, nem dá muito tempo pra lamentar, né? Essa derrota do Paysandu já tem que pensar no jogo de segunda-feira contra o CRB. Bom dia! Muito bom dia, Osmar Antônio. Após a inexplicável derrota do Curitiba de virada por 2x1 pro Paysandu, do mesmo tempo, um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, no jogo da noite de quarta-feira em Belém do Pará, o clima era de desânimo total. Os jogadores na saída de campo, na saída do estádio, na viagem que começou de madrugada e terminou na manhã de ontem, na chegada à capital paranaense, porém, o time já volta a campo na segunda-feira pra enfrentar o CRB. No Couto Pereira serão três dias de treinos pro técnico Jorginho tentar recuperar, pelo menos um pouquinho, a motivação do elenco, que ainda tem pequenas chances de matemáticas na luta pela volta à primeira divisão. O treinador disse que já passou por isso na carreira e tentará colocar o time em campo o mais motivado possível. Claro que hoje está todo mundo completamente triste com o que aconteceu, porque, sinceramente, eu não consegui ver minha equipe em campo. O time que a gente tem visto jogar e o último jogo que nós fizemos é um jogo perfeito, quer dizer, uma diferença muito grande de um jogo pro outro. Não tenho dúvida que isso abate bastante, mas, assim, nós somos profissionais, já sei lidar com situações como essa, já passei situações como essa. Uma derrota que dói muito mais do que outras derrotas que nós tivemos. Contra o Operário, por exemplo, também foi muito difícil. Então, o que nos resta, como profissionais, é sentir a dor da derrota e amanhã a gente já, claro, vai estar todo mundo cansado, a viagem vai ser terrível, a gente vai viajar de madrugada, mas a gente procurar descansar amanhã e já na sexta-feira a gente voltar já bem pro treinamento. Técnico Jorginho, sabendo que se tornou praticamente impossível a luta pelo acesso após a derrota para o Paissandu, o Coritiba só pode chegar a 62 pontos na Série B e a projeção de momento é de o quarto colocado fazendo ali em torno de 64 pontos. Ainda assim, o time terá que tentar, né, as cinco vitórias, torcer por tropeços dos adversários. Pro jogo contra o CRB, o treinador contará com a volta do volante Vini Paulista, que cumpriu suspensão na derrota para o Paissandu. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Falando do Coritiba, que joga, portanto, segunda-feira. Tempo Extra, oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados, Perfugel Poços Artesianos, Super Paulista, o mercado da sua família, Raiz Segue Portaria Remota, Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo, só coral, Gongra Multimarcas.